Estou aqui com a Luiz, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Luiz? O que aconteceu ontem aqui na Eamelo com o seu carro? Cheio o carro de água, até no teto. Põe o motor com o Beleleu. Estou aí agora, e agora? É quem é que paga, né? O carro está aqui, nós vamos mostrar. Mas explica o que aconteceu. Você veio aqui no ecoponto, na rua da Prece, é isso? É, da Prece. Trazer em túlio. Trazer em túlio. Você entrou, colocou em túlio. Aí quando eu saí, já estava cheio d'água, não consegui sair mais, o carro ficou na água jogada. E aí o senhor ficou dentro do carro. Onde é que o teu carro parou? Mostra para nós. Ali, é só. É ali. O teu carro estava aqui parado? É, ele parou ali. Aí, quando acabou a água, o rapazinho daí, com os meninos aqui, colocaram ele aqui. Entendi. Já viu que ele ficou no contramão? É. Está na esquerda aqui. Mas aqui, onde é que a água estava? Vamos mostrar aqui. Aqui no posto. O senhor saiu aqui da porta do ecoponto, né? Aqui é o ecoponto. Saí daqui. Chegou aqui, já foi encheu, encheu, chegou ali e parou, não foi mais. Mas o senhor tentou sair daqui com a água, estava que altura, mais ou menos? Ela estava a uma altura assim. Aí, quando eu cheguei ali, que dava para passar? Ela já estava alto desse jeito. Aí não conseguiu? Não conseguiu. Não conseguiu passar. Aí, ele morreu ali, larguei ali e corri. Entrei ali e fui embora. Mas o senhor abriu a porta do carro e saiu andando? Saí andando, fui embora, para a água por aqui. Até onde estava a água? Na cintura? Na cintura. O senhor falou que caiu a hora que o senhor saiu do carro? A hora que eu saí do carro, a água estava forte, eu caí, mas nem batei. Aí, saí por ali e fui embora. Aí, de noite, os meninos daqui que moram aqui, esses carrinheiros, veio aqui com o guardinha aqui, tiraram o carro da rua e tiveram aqui. Vamos mostrar o carro aqui, vamos ver. Agora eu vou levar o carro para casa. Olha, eu já tirei o saldo de vela. Aqui dentro está tudo. É um passate, né? Não, é um vinho. É um gol? É um golzinho. Deixa eu mostrar aqui, o senhor deixou aberto. É até o mesmo de coisa que fazia tudo lá. Aqui, pera, molhou tudo. Aí. Meu. Molhou tudo. Tudo. Olha, veio até aqui em cima. E aqui ficou até o teto. Só que apareceu o teto. E aqui foi até o teto. Acabou tudo. Olha, o motor, aí, tu vê? Eu tirei. Motor. Só vem aí, ó. Eu sortei o óleo do motor. É. Vai no chão, ó. É para depois eu levar ele. E para não sortar na porta da minha casa. Olha, só vê que encheu, ó. Até aqui em cima. Que o óleo do motor saiu fora e veio tudo para cá, ó. Você está vendo? Porque encheu de água e a água entrou aqui, ó. Ele entra por aqui. Aí foi, entrou e o óleo saiu tudo por aqui. Só vê que esforçou. Ele fez. Eu que limpei tudo isso aqui, ó. Mas o senhor mora aqui na região? Eu moro subindo aqui e pegou... O senhor sabia que aqui é área de alagamento? Sabia, sabia. Mas mesmo assim... Não, mas acontece que não... Estava tudo seco. Foi a chuva, veio de repente. Foi rápido? Foi, mas aí ela foi até de noite. Só vê que encheu. Isso aqui ficou um mar. Meu filho da casa dele, ele mora no Parque Sunuca. Ele falou, ó, recorde está mostrando, pai. Lá no ecoponto. O teu carro só tem o teto para fora. Ah, o meu filho falou. O teu carro estava... Estava ali. Então, quando a água baixou de noite, o rapaz que fica até as 10 aí, ele falou... Aí ele chamou os carrinheiros, mora aí de Barque Sunuca. Aí vieram aqui, e lá, e lá, e sem a chave, que estava travada dele. Certo. Deu medo, então, entendeu medo? Deu medo. Deu medo. A gente vê na televisão as coisas e acha que não é nada disso. A água tem uma força. Porra, um pedacinho desse. Porque ela sobe mais... Ela sobe mais rápido ali. Eu falei, porra, eu vou morrer, meu. Aí agora vim buscar. Agora eu vou levar... Vou chamar um cara para levar lá perto do carro. Ele me tira... Ele me leva lá. Aí lá em casa eu tiro as velas. Põe a bateria, estou na partida. Aí joga a água que está no pistão. O trabalho mecânico na Petrobras. Sim. Aí ele tira a água do pistão. Aí sim, aí eu vou começar a olhar o... Aqui, o calculador. Aí depois ele pega. Mas o tanque está cheio de água. Agora tirei a mangueira. Está correndo a água até envasiar tudo. Agora, chuva no céu, piloto no hotel. O negócio é sair correndo. Não, daqui para frente. Daqui não. Dê um teu beijão relâmpago. Eu puxo o carro e vou embora. Isso aqui é para ganhar um pãozinho da gente. Está certo. A gente luta, né? Está bom. Dá algum dinheirinho, mas... Fazer o que, infelizmente... Teve prejuízo. É. Um abraço. Obrigado. Obrigado de ser. Tchau. Tchau. Tchau.